Pastor Alex Gonçalves vai pregar na África e o que ele vê lá é surpreendente. Veja comigo esse testemunho. Eu disse, rata não vou comer. O que é que eu fiz? Comecei a juntar um pouquinho de dinheiro. Disse, eu vou viajar. Quando eu passei na casa de câmbio lá no aeroporto, eu troquei reais por dólares, coloquei no paletó e disse, eu vou me manter enquanto eu estiver ali. O rata não vou comer. Irmão, viajei, desci ali em Luanda. Primeira vez, meio assustado, já desci no aeroporto procurando bruxo. Pensa num crente cismado, vê se não tinha ninguém passando de vassoura. Irmãos, o pastor já me recebeu e disse, pastor Alex, hoje ainda o senhor vai pregar. Eu estava meio assustado, mas com vontade de pregar. Só deu tempo de passar lá na hospedagem, trocar a roupa, colocar o paletó, peguei o dinheiro, coloquei no bolso do paletó e fui para o culto. Cheguei na igreja já procurando bruxo. Mas eu não encontrei o bruxo. Eu encontrei uma igreja lotada de gente fervorosa, adorando ao Deus vivo. Irmão, e que culto. A igreja cheia de gente fazendo barulho, dando glória a Deus. Eu falei, meu Deus, o bruxo passa longe daqui. Muita dança, muita alegria. Esse negócio de culto frio, céu de bronze, foi o Brasil que inventou. Culto onde o pessoal está de cabeça baixa. Já viu como é que nossos irmãos adoram? É muita dança. É muita alegria, irmão. Eles vão para a igreja com vontade de cultuar. Quinze minutos de culto. O pastor entrou atrás do púlpito. E eu não conhecia a liturgia. O pastor disse, pare o culto, igreja. Eu já peguei a Bíblia, coloquei e disse, e agora, Espírito Santo? E o pastor disse, é a nossa oferta. Eu disse, oferta, normal. Peguei a metade do que eu levei. Achando que eu era liberal. O ambiente estava muito cheio da glória de Deus. Já viu como é que eles vinha ofertar? Ninguém de cabeça baixa. Pensando o que vai pagar amanhã. Eles vêm dançando. Pulando. Paz-me. Virando cambalhotas. Falei, meu Deus. Fui no gasofilácio. Veio tímido, assembleano. Coloquei a oferta. Voltei. Falei, será que isso é de Deus? Mais quinze minutos de muito louvor. E eles começaram a dançar. Como eu não sabia dançar, eu dava uma mexida. Para não ficar fora do ambiente. Mais quinze minutos, o pastor entrou atrás do público e disse. Pare o culto, igreja. Eu peguei a Bíblia e disse, e agora? Ele disse, é a nossa segunda oferta. Eu disse, segunda? No Brasil, gente, dá um processo, hein? No Brasil, alguém ia colocar teu nome na internet. Irmãos, mas eu fiquei assustado. A igreja, quando ele falou, é a segunda oferta. Deu um pulo do banco. E a música começou. E eles vieram dançando. Eu fiquei constrangido. Peguei tudo que tinha no bolso. Estou rindo que não era contigo, irmão. E fui ofertar com aquela frase que você falou a pandemia inteira. Deus proverá. Teve um que veio ofertar pulando, virou a cambalhota, raspou o pé no meu rosto. E fez assim pra mim, ó. Fez assim pra ele, voltei pro meu lugar. Mais um louvor. E o pastor disse, agora sim vamos ouvir a palavra. Peguei o microfone naquela primeira noite e preguei, irmão. Mas preguei com muita força. Tava com vontade de pregar. Muita gente aceitou a Cristo naquela noite. Porque tinha muita gente no lugar. Quando eu terminei de pregar com a roupa ensopada. Fui devolver o microfone pro pastor, pensando que ele vai dar a bênção. E vamos descansar. E amanhã é outro dia. Ele já veio, irmão. Tomado no poder e pegou o microfone da minha mão. Eu disse, pastor, que é mais culto, meu Deus. E ele disse, igreja. Pare o culto. Eu disse, aí já é demônio, Jeová. Ele disse, e a terceira oferta. Eu coloquei a mão no bolso, gente. Não tinha mais nada. Só que eu fiquei assustado. A igreja deu um pulo do banco de novo. A música tocou. E eles vieram dançando. Fazendo joia pro pastor. Sorrindo. Colocando a terceira oferta. E eu olhando. Quando entrei no carro pra ir embora. O irmão tá dirigindo. Eu disse, ô irmão. Eu posso te fazer uma pergunta? Ele disse, pode, pastor Alex. Essa igreja aí tá em obras. Ele disse, obra que o senhor diz. É o que? É obra de Deus ou construção? Eu disse, que obra de Deus, irmão? É construção. Ele ficou meio invocado. Ele disse, por que da pergunta? Eu disse, eu vou te falar por que da pergunta. Três ofertas? Eu nunca vi isso na minha vida, irmão. Aí Deus tomou a boca dele. Quem crê que Deus fala? Ele disse, ô pastor. Sabe por que o senhor tá perguntando se a nossa igreja está em obras? É porque lá no teu Brasil. Vocês só ofertam se a igreja tiver em obras. Aqui não. Aqui nós aprendemos a honrar. Aquele que libertou nossas famílias da bruxaria. Aquele que cuida dos nossos filhos. Irmão. Eu coloquei o rosto no vidro do carro. Fiquei quietinho. E falei, pra que que tu foi perguntar, cara? Quando eu cheguei na hospedagem, eu abri a porta pra sair e é só da paz do senhor. Ele disse, pastor. Eu disse, ô irmão. Ele disse, amanhã é domingo, o senhor sabe, né? Eu disse, eu sei. O pastor da igreja mandou te dar um recado. Amanhã o senhor vai pregar cinco vezes. Em lugares diferentes. Eu disse, cinco? Ele disse, é. E o primeiro culto começa às seis horas da manhã. Eu disse, não. Irmão, não tem culto seis da manhã. Já se viu culto seis da manhã? Ele disse assim, não é seis da manhã aqui não. É seis da manhã no púlpito pra pregar. Já fica sabendo que aqui não tem esse negócio de o pregador chegar atrasado, viu? Eu olhei pra ele, ó. Irmão, eu nem dormi. E fiquei pensando assim, ó. Esse pastor não tá me respeitando. Será que ele tá pensando que eu não oro lá no Brasil? Quer me colocar pra orar na igreja seis da manhã? Aí comecei a fazer conta. Se esse pastor for crente, ele vai tá lá também. Se a mulher dele for crente, ela vai. Toda igreja, grande ou pequena, tem pelo menos três obreiros que você pode contar com eles. Eu disse, mais três, cinco comigo. Seis pessoas num culto. Antes do dia clarear, o mesmo irmão tava explodindo a buzina. Vamos! Eu saí colocando paletó. Entrei no carro e ele disse, paz do Senhor. Eu disse, Senhor. Irmão, não, eu não sei se era Deus. Ele pegou o rádio do carro, colocou no último volume, no louvor. E disse, vamos adorar, pastor. Eu disse, amém, irmão. E fui pensando, irmão. Não vai ter ninguém nessa igreja. Podia descansar um pouquinho. Quando ele chegou na rua da igreja, que ele virou a esquina. Não tinha lugar para parar veículos. Eu olhei e disse, irmão, morreu alguém aí? Ele disse, pastor, não morreu ninguém. É o culto. A igreja já tá lotada, olha lá. Escuta o barulho dos irmãos e o culto nem começou. Eu disse, a igreja já tá lotada às seis horas da manhã e não era um templo pequeno. Ele disse, tá lotada e não é por causa do Senhor não, tá? Aqui todo domingo é assim. Com pregador sem pregador, com cantor sem cantor, o domingo é dele. Irmão, ele parou o carro, eu saí do carro. Pra mim entrar na igreja, o protocolo que aqui chamamos de diáconos. Teve que ir na frente, senhores, fazendo assim, ó. Sai! Deixa o pregador passar, sai! Deixa o pregador passar. Até eu chegar no púlpito, ele empurrou os vinte. Quando eu cheguei no púlpito, irmão, não tinha quase lugar. A igreja, seis horas da manhã, estava incendiada. Eu vi lágrima no rosto. As irmãs arrumadas louvando a Deus. Línguas estranhas. Uma adoração espontânea. Tinha gente que tava levantando a cadeira. Eu disse, meu Deus, que culto é esse, seis da manhã? Lá no Brasil, alguém chega atrasado, cruza o braço, cruza a perna, cruza a língua, reclama de tudo. Fala mal do pastor, fala mal do pregador, fala mal do louvor. Até a música ele não gosta. É só pra te lembrar que o culto aqui não é pra você. Mas o culto é pra aquele que é digno de honra. Que culto. Que essência. E calama a raça. Quando eu peguei o microfone pra pregar, eles não deixavam eu pregar. O que eu falava, eles gritavam, pulavam. Quando terminou aquele culto, eu falei, o outro culto não podia ser aqui, Jesus. Que igreja boa, abençoada. Eles gostam de cultuar. Irmão, coisa boa é você cultuar com gente que gosta de cultuar. Quando eu terminei de pregar, a outra igreja era distante. Eu olhei pra porta lateral como essa aqui, ó. Tinha uns cinco irmãos que parece que estavam brigando. E eu tinha que sair dali. E eu disse, pastor, o que tá acontecendo ali? Ele disse, pastor Alex, aqueles irmãos ali, um deles vai te levar lá. E sabe por que eles estão brigando? Pra saber quem é que te leva lá na outra igreja. Eu disse, eles estão brigando pra pegar esse trânsito de Luanda. Ele disse, sim, pastor. Pra eles é um privilégio carregar um homem de Deus. Eu disse, é mesmo, é? Parece com o Brasil, né? Que pra levar um pastor, fazer um favor pra igreja, tem que colocar gasolina no carro do varão. Aí escolheram o irmão. Eu entrei no carro, pastor. E ele foi assim, ó, pastor Alex. Sabia que o senhor tá abençoando meu carro? Que privilégio, pastor. Pastor, eu fui escolhido pra levar o senhor hoje. Falei, irmão, vamos lá, eu que tenho que te agradecer. Ele disse, não, pastor, a sua presença aqui no meu veículo, abençoou meu veículo. Irmãos, chegamos na outra igreja, quase nove horas da manhã. Só que ali, Deus me pegou. A igreja já estava repleta, o culto tinha começado. Quando eu fui abrir a porta pra sair, alguém abriu a porta pra mim. Quando eu fui olhar pra quem abriu a porta, uma senhora, mais de setenta anos, com certeza, cabelos esbranquiçados, ela abriu a porta e disse, a paz do senhor, pai. Lá eles chamam pastores de pai. Eu disse, paz do senhor, irmã. Quando eu saí do carro, ela pegou a minha bíblia da minha mão e colocou debaixo do seu braço. E disse assim, eu fui escalada hoje pra cuidar do pai. Hoje é o meu dia de atender o pai. Eu olhei, não entendi muito, irmão, disse, acompanha ela, pastor Alex. Ela tinha uma vestimenta diferente, africana, e ela carregava um lençol no ombro esquerdo e um lençol no ombro direito. Eu não sabia pra que servia aquilo. E ela olhou pra porta da igreja, virou as costas e o pastor que tava no carro dirigindo, que era o irmão, disse, vai atrás dela. E eu fui atrás daquela irmã. Ela segurando a minha bíblia. Quando ela chegou na entrada da igreja, ela tirou um lençol e ela jogou no chão. Eu olhei pra ela, olhei pro lençol. O irmão disse, pisa no lençol. Eu pisei. Quando eu pisei naquele lençol, ela tirou o outro lençol e jogou dentro da igreja. O irmão disse, pisa no outro. Eu pisei no outro. Quando eu pisei no outro, com aquela idade, ela se abaixou, pegou de trás, jogou na frente, eu pisei no outro. Ela se abaixou, pegou de trás, jogou na frente, eu pisei no outro. Ela se abaixou, pegou de trás, jogou na frente. eu parei e disse, o que que essa senhora está fazendo? O irmão disse, ela não quer que o senhor pise no chão até o senhor chegar no altar pra pregar a palavra do eterno. Eu disse, não, ela é idosa, vai se abaixar pra quê? O irmão disse, pastor, respeita a nossa cultura, deixa ela cumprir o ministério. vai até o altar. E eu fui pisando nos lençóis. Quando eu cheguei no púlpito, eu me assentei na cadeira e ela tirou uma toalha, como essa aqui. Eu estava transpirando muito, a África é muito quente. Ela veio até a mim e disse, pai, eu posso limpar o teu suor? E ela passou a toalha no meu rosto. Quando ela passou a toalha no meu rosto, a minha lágrima desceu. E ela disse, eu estou aqui hoje pra servir o pai. Enquanto o pai estiver, eles falam, a pregar, eu posso limpar o transpirado pai? E passou a toalha mais uma vez e a minha lágrima desceu e disse, senhor, uma irmã com essa idade está tentando servir um pregador que vai pregar a palavra. Se é no Brasil, vão dizer que essa mulher é a bajuladora de pastor. Se é no Brasil, vão dizer que ela é da panelinha do pastor. Aí o céu falou dentro de mim o que eles chamam de bajulação, eu ainda chamo de honra. O que eles chamam de panela, eu chamo de lealdade. Eu comecei a pregar. A cada cinco minutos, eu transpirava e olhava e lá vinha ela. E limpava o meu suor e a minha lágrima descia. E eu pregava, mas cinco minutos e lá vinha ela. Enquanto ela caminhava, o Espírito Santo me dizia, é que honra não consiste em palavras, Alex. Honra é entrega. Naquela manhã, muita gente aceitou a Cristo. Quem pregou, foi eu. Quem ensinou, foi ela. Quando eu terminei de pregar, lá vem ela. E ela disse pra mim, eu sei que o Pai ainda vai pregar em outra igreja. Que Deus use o Pai na outra, como usou pra nós aqui. Eu olhei pra ela e disse, irmã, a minha vontade não é levar a senhora só pra outra igreja. Minha vontade seria levar a senhora pro nosso Brasil. Na verdade, irmã, quem tem que pregar naqueles eventos, lá não somos nós. É a senhora. E a senhora não precisa pregar. Talvez se a senhora mostrar a toalha, alguém já entende a mensagem. Entrei no carro, olhei pra trás, ela estava assim, ó. Eu disse, Senhor, será que eu vou ver essa irmã novamente? Ela me ensinou que honra não consiste em palavras, mas honra é entrega. Irmão, levanta a tua mão só alguns instantes. Você consegue adorar só por alguns segundos. O Senhor já me diz que está pegando alguém aqui. O ambiente aqui ficou mais intenso. eu estou vendo Deus arrancar raízes do coração de alguém. Eu estou vendo uma água limpar um veneno que lançaram dentro de você. raízes na verdade você era pra estar longe a tua vida parou. E o que é teu já está pronto. Deus primeiro está preparando você pra colocar no lugar que Ele já preparou pra você. e canaróiá. Alguém adore por alguns instantes. Chacatababaxé. Onde a igreja aprendeu a perseguir, irmãos? Onde a igreja aprendeu a falar palavras que ferem que machucam. Uri-ha-suri-kantai. Eu vivi pra ver pastores que gastaram a vida no altar. Entrar numa garagem pegar uma corda e tirar a própria vida. e eu vivi pra aconselhar esposas de pastores com a minha esposa tão machucadas que as palavras que ela conseguia dizer uma delas ela disse assim eu quero entrar em qualquer lugar menos na igreja porque eles foram tão feridos por aqueles que desonraram. Tem gente na igreja que parece que sofre de amnésia, irmão. você entra na igreja quebrado falido na maioria das vezes endemoniado aí alguém vai lá perde uma noite de sono coloca a mão na tua cabeça se fadiga pra ter uma revelação pra pregar aí depois que a pessoa se recupera ela quer contra-atacar aquele que a ajudou só que o Espírito de Deus tá me dizendo que tem gente aqui sendo tocada tu vai voltar a servir na verdade era isso que te fazia feliz eu tô sentindo o céu aqui Daniel lá vai eu pra outra igreja cheguei muito atrasado no outro culto o ambiente aqui tá muito intenso irmãos coloca a mão no ombro de alguém aí coloca a mão eu tô vendo o remédio descer do céu aqui eu não vim aqui fazer movimento eu vou continuar eu tô vendo o remédio descer do céu pega ela pega ela Jesus pega ele Jesus trata da tua filha tá descendo um renovo aqui pra alguém aleluia 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 meu Deus meu Deus eu não sei se você crê nessas coisas mas Deus tá trocando vestes aqui ele tá tirando vestes do teu cansaço e vestes alvas brancas começam a descer aqui e o Espírito de Deus diz que é o renovo oh meu Deus oh meu Deus Lá vai eu pro outro culto e pensei comigo não vai dar tempo de pregar o irmão acelerando o carro quando eu cheguei no outro culto já tinham cantado os louvores eu apareci na porta o pastor fez assim ó eu já fui peguei o microfone eu ia me desculpar com a igreja conta do atraso foi culpa minha o carinho daquela irmã me prendeu lá e eu disse paz do Senhor quando eu disse paz do Senhor eles responderam com paz do Senhor que quase levantou o telhado eu disse eles não estão bravos e eu peguei abri a Bíblia e comecei a ler o texto quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de gritar mas eu não começo gritando eu tenho que ler o texto te mostrar a história te colocar dentro do texto para depois aplicar a palavra e comecei a introduzir a mensagem e eles estavam assim olhando para o altar eu nunca preguei depois desse dia para um público tão atento como aquele público desde o início eles queriam receber algo e se você não sabe quem está aqui em cima tem uma visão parcial na verdade nós conseguimos até ver quem está recebendo e quem não está recebendo quem está prestando atenção e quem não está nem aí eles estavam prestando muita atenção e eu fui explicando 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 quando chegou na hora da retórica da aplicação do texto eu liberei a primeira palavra tinha um irmão sentado na fileira da frente ele era bem alto e o público era mais baixo quando eu apliquei a primeira revelação ele se levantou com a mão fechada assim e ele veio andando na minha direção eu paralisei irmão ele com a cara de bravo com a mão fechada quando ele chegou um metro de mim ele pegou o que tinha na mão e jogou em cima de mim não escandaliza não ele jogou 300 dólares bateu aqui ficou aqui eu olhei pra ele ele fez esse gesto eu não entendi o que ele fez lacrimejou os olhos e voltou pro lugar o irmão viu que eu paralisei veio correndo e falou no meu ouvido pastor Alex ele está dizendo que a primeira palavra que o senhor aplicou atingiu o coração dele e a forma dele mostrar que crê jogando oferta no altar eu disse irmão o que é que eu faço ele disse continua pregando eu continuei pregando os irmãos me davam um susto porque eles se levantavam na hora da mensagem vinham correndo pra frente e jogavam notas no altar no ápice da mensagem tinha muita gente correndo na igreja vindo pro altar jogando as notas fazendo assim o altar ficou repleto de notas a glória de Deus tomou aquele culto e eu falei Deus eles estão adorando com o dinheiro e o senhor disse é porque eles são maiores que o dinheiro você nunca adora a Deus com aquilo que é maior do que você irmãos que culto quando terminou o culto eu estava tremendo o altar lotado de notas o pastor da igreja veio sorrindo estilo brincalhão ele olhou pra mim e disse tá assustado né pastor Alex e eu disse como não pastor e falei o que não devia aquela palavra que eu recebi no Brasil dos ratos estava aqui dentro eu disse pastor como é que não fica assustado a África é um lugar pobre de gente pobre e essa gente jogar esse tanto de dinheiro no altar ele olhou pra mim e disse olhe pra mim aqui ele falou algo que mudou a minha vida tomara que mude a sua ele disse pastor nós não somos pobres pobres são aqueles que estão envolvidos com magia negra com bruxaria nós conhecemos um Jeová Jurer que cuida de nós e cuida dos nossos filhos ele disse vente aqui me levou no estacionamento da igreja e disse olhe esses veículos e eu olhei veículos que aqui no Brasil dificilmente temos Lexus Patrol Jaguar ele disse sabe de quem são daquela gente que jogou dinheiro enquanto o senhor pregava depois que nós aprendemos a honrá-lo ele tem cuidado de nós e ele falou algo tomara que você pegue nossos filhos não vão passar por aquilo que nós passamos a nossa mentalidade mudou e se a miséria é o espírito ela foi quebrada em nossas vidas levanta tua mão tá sentindo o céu aqui lá vai profecia pra quem quiser reagir os teus filhos não vão passar por aquilo que você precisou passar segura o glória e vai liberando na tua casa não vai existir miseráveis na tua casa não vai existir desempregados na tua casa não vai existir bandidos na tua casa não vai existir drogados na tua casa não vai existir prostitutas a tua casa vai gerar homens e mulheres de deus mantidos pelo altar alguém abre a boca pra dar glória a deus porque tem corrente se quebrando aqui tem um ciclo sendo desfeito tem um outro ciclo se iniciando tem um espírito pegando a bagagem dele pra sair do seio da tua família tem algo destravando e capala cheia tem uma corrente arrebentando irmão reage só se você entender que é com você Deus está soltando os teus pés pra você começar a caminhar forte meu Deus tem algo do céu aqui iria iria sui canta ish ikataramashando Morroia!